Fala aí galera Nightwolf aí mais uma vez com vocês, voltamos aqui com Kingdom Come Deliverance Muito obrigado a todos que estão acompanhando minha série Não esquece de deixar um like aí pra ajudar muito aí no vídeo hein galera Like é uma ajuda pra caramba mano É, vamos falar, pedir reforços né, então bora Missão principal É aqui, é God be with you lad Sir Radzig sent me with an important message He asked for reinforcements He needs more men? What's going on? The bandits and Cumans have set up camp in Pribyslavitz They're preparing for something Sir Radzig wants to mount an assault on them, but he doesn't have enough men Hang on, easy now, from the beginning, what happened? I managed to track down the camp of the bandits who raided Neuhof But it's not just a gang of brigands More like a small army in a fortified encampment I don't know what they're up to, but I'm sure they're getting ready for something And Sir Radzig wants to destroy them before they get a chance So it's worse than I thought But Sir Radzig is right, we should do something about them before it's too late I'll send my soldiers Sir Radzig said to take all your men And leave only a minimum guard at the castle What? Everyone? There really are a lot of them, Sir Divish He's leaving the camp almost empty, too We're to go and join his people in Pribyslavitz And mount an assault together Alright then, Sir Radzig knows what he's doing I'll muster the men And send them with Captain Robard in command Would you lead my men there right now? Hmm, let's go May God be with you and may the Lord watch you E aí? Ah, I've arrived Opa, I'm glad to see you, Captain Robard I hope Henry's explained everything to you He did But I find it hard to believe Who could possibly put together such a significant military force And right under our noses We'll just have to find out But I don't think we will until after a battle If we don't deal with them now Who knows what they'll be capable of in a week or two I agree entirely, my lord What's the plan? Right, lad We're almost at the place you described Now we'll have to advance cautiously I need you to tell me how it looks around the camp So I can decide which side to lead the attack from Sir, that's a big responsibility I don't think I should I asked you a question, boy You've been there and seen everything So speak up There are three ways to get in Directly along the straight path to the camp The long way round through the woods and over an old weir Or by a narrow bridge over a deep ditch Let's start with the direct route That sounds like the easiest approach How does it look there? That path leads round their battlements It's fortified and patrolled The chances are they'd shower us with arrows on the way It's a good thing you're here, Henry We'll have to try another way then What about the approach through the woods and the weir? I don't like the idea of marching such a long way over rough ground But it's just a better option It's a long way through the woods There are patrols there as well They'll call the alarm before we reach the camp I thought so What about the last approach, over the bridge? It's a bit narrow for my liking It's narrow, alright But once we get over, we can quickly occupy the best ground for a battle We only have to take down a few archers The battleground sounds inviting But that bridge and the archers It's not an easy decision Each option has its pros and cons I try to answer to the best of my abilities, sir And you'll be suitably rewarded for your efforts From what you say, the route over the bridge is the best option If we're fast, we'll have the advantage With the help of God, we'll win this day Ai, caramba, hein Ninho de víboras Pô, que legal, mano Forward march Lutar até o acampamento Orra Muita calma, muita calma Inventário, armas Flecha, 26 Tá, não tema Ok, armadura É, tudo bom, né, na verdade Jogador É agora, hein, galera Peraí Hum Não, não É, comer Eu queria usar Uma poção De veneno Eu tenho que aprender, né, cara Fome Tranquilo Moleque Vou até bater um print disso aqui, ó Assim Peraí Peraí Não sou um kumano aqui? Ah, tá Que muito louco, moleque Quanto tempo eu esperei pra ver isso aqui assim Que da hora Boa, um já foi Ai, quem, 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 quem? E aí, Samina Boa Ah, eu tomei muito dano, mano Eu posso pilhar no meio da batalha Bora Uou Peraí, gente Nossa, aqui tem um monte Me deu um counter, me deu um counter Bora Bora Ele tomou um counter Boa Próximo, próximo Lascou-se aqui, ó Counter Ele também tomou um counter Caiu Legal, hein, mano Caramba Eu jurava Eu jurava que a gente não ia participar, tipo, do combate aqui, saca? A gente ia somente assistir Que muito louco, mano E aí? Ainda bem que a gente trouxe reforços, hein Acertei em cheio Tinha muito soldado, mano Peraí, peraí Deixa eu bater um print aqui desse momento Nossa, moleque Vem, vem, Otário, vem Vem, vem, Otário, vem Oh, me deu um counter Vamos, gente Oh, não Caiu no buraco Boa Ah, é seu comandante? Toma Toma Pilhar Moleque Ele tá com item bom Pega isso aqui já, ó E já passa pro cavalo Porque senão eu vou ficar pesado Peraí Aí Não, não Cavalo Aí, não dá? Mas que merda Pega esses arqueiros Rapidamente Acabou? Arqueiros? Cadê? 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 Agora, você pode pegar o cavalo principal Ah, tá Fique prontinho, cara Essa vai ser a luta mais difícil Cadê o pessoal pra me ajudar? Ah, ah Tomou um counter, ele caiu Toma Ué Ué Sumiu Mentira Mano 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 galera tinha muito humano hein olha isso aqui cara mas não quer bater velho gente eu não tô pano até agora demora né eu lutei pra caramba velho cuidado night, cuidado ui, não to nem uma olha a armadura dos caras mano, até você quebrar toma na cara, já era, esse aqui já era voar, vitalidade e lutar até a igreja né a gente perdeu alguém aonde ele tá moleque correu 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 será que consigo matar esse arqueiro aqui? dá uma força ae, será que foi? ai mano parece assim hein foi muito da hora hein, curti pra caramba olha, tenta aí ae, muda aí ae, muda aí Traga-os de volta! Você não me lembra? Eu me lembro de você, mas... Onde está meu braço? O que você está falando? O que você está falando? O que você está falando? Hang on... Você está falando? Eu acho que nós deixamos você para os crôos. Você é um braço, hein? Mas o que você fez? Onde está minha espada? Apenas por nosso último encontro, eu diria que você fez um grande erro aqui. Onde está minha espada? Mas, depois de novo, talvez você tenha feito alguma prática. Eu espero. A última vez foi muito fácil. É agora, hein moleque. A batalha que a gente sempre quis ver. Mano, jogo gravado. O que é o que é? O que é o que é? Você perdeu seus bols? Vou perder, gente. Vou perder. Estou muito fraco já. Caramba... Está meio bugado. Aqui tem que ser na mãe, hein? Espada longa é bem melhor pra você acertar de longe, mano. Boa, hein? Filha da mãe. Ai, galera, ai, galera. Será que dá? Caramba, hein? Vamos de novo. Boa. Tô mais rápido que ele, hein? Filha da mãe. Ai, eu não vi esse aí. Mano, ele tomou um na cara também ali, galera, que sugou quase tudo, velho. Olha o counter. Ai. Toma. Morreu. Ufa. Caramba, hein? Todo metidão. A besta. Ahahahahah. Ahahah. Ahah. Ah. Ah. Não vai para a peasant brat. Ah. 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 Não é o seu acerto, você cumprante. Ah, onde está meu sombra? O que você fez com isso? Fale, você bosta! Eu vou ver. Ei, pai. Diz-me, você ouve? Diz-me o que você fez com isso! Eu diria que eu estou... flogando um morto lá. Você levou ele no seu próprio. Bem feito. Boa trabalho. Você me surpreendeu. Ele era um monte de homem. Ele era o que atacou Noyov. E stole sua mão, senhor. O que aconteceu com a minha mente. O que ele disse? Se você tivesse levado, o Executivo poderia ter mais de ele. Ah, bem. Essas coisas acontecem no calor da batalha. De qualquer forma, encontramos um tronco cheio de moedas lá embaixo. Alguém estava pagando essa gangue muito bem. Alguns dos barbários de Sigismund entre eles. Eu não acho que nós vimos o último disso. Quem engenheu-lo foi muito colocado. Eles não dão para depois de um derrubar. Esse laus foi apenas um pão. Sim, com certeza. Isso a gente já sabia, né? Eu tenho certeza que você está certo, senhor. Bem, lad. Nós vivemos para lutar um outro dia, hein? Isso é o medo que te deixe, lad. Deixe-a. 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 deixe-a tudo por você. Um bom cristão não deveria ser tão horrível. Eu perguntei, senhor. Eu nunca quero esquecer isso. O tempo chegou para os seus filhos para pagar o que eles fizeram para nós. Você está certo, meu irmão. Mas primeiro, nós precisamos de restar. Nós vamos nos encontrar mais tarde no outro castor. E depois decidiremos o que fazer depois. Come o que vai, você fez um bom trabalho hoje. Eu vou fazer você pagar por isso. É hora para a próxima parte do nosso plano. Dê a palavra. Sim, senhor. Reputação obtida. Conquista alcançada na Nico. Com um quarto particular. É... Tá, um quarto... Cadê? Aonde? Ué? Onde que é o lugar? É aqui? Ah! Aqui! Ó, moleque! Deixa eu olhar onde é a minha nova casa. Aqui, ó. Deixa eu ver. Isso é importante agora, hein, molecada? Aí sim! Boa! A gente ganhou dinheiro? Ah, primeiro? Hum... Para... Eita! Parece que sim, viu? Bem, primeiro vamos aqui aos reparos, né? Negócio ficou feio. Eu até posso comprar uma espada melhor, mano. Ah, ele tem. Eu ouvi que algum pilgrim estava vendendo pedaços de rodo. Você viu que aquele sassão de Dabler te enviou? Por quê? Por quê? Porque não havia nada que ele saiu para ele. E agora ele está envelhecido e quer algo também. Bem, ele está sem sorte. Eu tenho, mas não estou vendendo. Não tem alguma maneira... Não tem alguma maneira. Como eu já disse. Ou seja, eu vou ter que roubar dele. Tá, o que ele tem de bom para a gente? Agulha. Cortadora de almas. No corte, né? Eu uso muito estocada, mano. Mas... Olha, por que isso aqui é tão cara? Porque ela aumenta o dano de conclusão, né? Puts, moleque. O que é isso aqui? Compro ou não, galera? Sessenta e quatro... Espada... Não. Fiel. Ó, pode ver que a nossa espada não é ruim. Não é ruim. Cadê a nossa? Essa aqui, né? Ó, não tema. É boa. Ai, caramba. E agora? Prefiro pagar um pouco mais caro. Aí, a gente pode negociar, vender... Não tenho nada, né? A gente recupera. Eu vou comprar. Pechinchar, né? Olha o preço do bagulho. Vamo lá. Caramba, mano. Boa. Agora... Armas. Equipo S vendo essa aqui. É, vender... Até que ele paga bem, viu? Pechinchar. Ai. Ah, que se dane essa merda. Já foi. Agora a gente precisa consertar... Peraí, tem missão com o Balio? Será? Não sei. Tem que falar com ele, né? Caramba, que vai te fazer em sua população, né? Armas, que vai te fazer em sua casa. Um caramba que vai ser evils. E aí, cara? É, reparo. Selecionar tudo. Pechinchar, mano. Tá muito caro. Minha grana está indo pro saco. A gente não conseguiu loot lá. Acredito? Bom, agora... Boa. Agora... Ué, o armeiro é aqui mesmo. Ah, é aqui. Pronto. Mano, vai ficar uma nota, galera. Olha só. Treinamento? Olha. Tem isso. Eu quero. Manutenção. Posso par mais? Certamente. Eu estou interessado... Não, 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 não. Reparo, pô. Mas que merda, jogo. É, não ficou tão caro. Aí... Ué, pechinchar. Vamos falar sobre o... Por que não? Pagar... 160. O que é isso? Vai levar mais do que isso. Boa. Pronto. O básico a gente fez, né? Ó. Armas aqui. Tudo certo. É, armadura. Tudo completo. Ué, a bota não conserta, né? Força 15. Jogador, atributo. A gente ganhou força. Coveiro, uma merda. Golpe pesado. Causam mais dano, né? Eu acho que não é tão interessante, hein, mano. Quebra a cabeça. Você tem 10% de chance de derrubar seu oponente com um golpe na cabeça. Oh. Você acha que não? Eu ataco mais na cabeça ainda? Perfeito aí. Vitalidade. Ah lá. Não, jamais. Não é possível fazer a fome desaparecer. Você não ficará intoxicado por comer alimentos, estragar... Não. Depois de derrotar o primeiro adversário, o poder de seus ataques aumenta por um tempo e seu vigor se regenera mais rápido. É interessante, mas não adianta. Pô, isso aqui é interessante, hein? Mas primeiro, sede de sangue. Porque assim, se eu pegar 3 inimigos, eu vou derrotando eles e ficando mais forte. Não é? Esse é interessante. Tá. Mais o quê? Aqui só... Não, por enquanto só. Beber 6? Caramba, é só um cachaceiro aqui, nato. Furtar, furtividade, herbalismo. Oh, herbalismo, tô bom. Só que alquimia, meu amigo. Eu não peguei uma. Não peguei uma, galera. O que que eu tenho aqui pra vender? Pera aí. Ah, tem bastante coisa, né? É... Mover para... Pegar, pegar, pegar... Se a gente puder vender, mano, pra fazer uma grana agora, que eu tô lascado, eu vou ficar mais pesado. Eu não sei se vale a pena. Ficar tão pesado no jogo, saca? Pode vender. Jaqueta preta, pode vender. Roubar. Será que ele vai comprar? Porque é roubado, né, mano? Ele não vai comprar, cara. Ela melhora um pouco aqui, ó. No braço, saca? Não. Vende. Beleza. Fala aqui com o conselheiro de missão. Fala com ele. Só pra ver se tem alguma coisa. Eu acho que não. Aqui, ó. Pronto. Baleo. Ô, Baleo! Opa! Opa! Boa! Vamos dar uma olhada aqui nas tavernas. Tem uma missão aqui. Tem missão no salão principal pra gente resolver também. Pegar flores do túmulo do falecido inquieto. É lá na PQP isso aqui. É bem aqui, ó. Ensasava. Agora que eu reparei, né? A gente abriu quase o mapa todo. Legal. Eu acho que assim fica mais divertido pra jogar, né? Eu queria lutar com aquele cara, mano. E o Beran, quem que é esse aqui? Discussão? Agora eu consigo. Tudo bem, eu vou te dizer. Quando eu estava correndo de Skullets, eu deixei alguns valores escutados em frente da nossa casa. Você sabe onde nós vivemos, certo? Pode ser que você não é o único que sabe sobre o tesouro. Oh, meu Deus! Eu espero que nós não fomos roubados. Espero que não ainda. Em qualquer caso, a coína realmente vai virar de você agora, mas... eu estou com medo de voltar lá. Claro. Eu vou tentar trazer para você. Muito obrigada, Henry. Deus be com você. Galera, o jogo crashou e eu perdi tudo que eu fiz desde o quarto ali. Aguenta aí que eu vou ter que fazer tudo de novo, mano. Brincadeira, né? Ó, agora voltou ao normal. Nossa, que crash louco! Ai, falta falar com o Balio. Nossa, perder gameplay assim, mano, é tenso. O Stalker Gama estava assim. Só que lá era muito, era direto, mano. Ah, não, Balio, vai cagar. Fala comigo. Não! Vagabundo! Não, Milan, que a gente... Vamos voltar? Vamos voltar! Eu espero que você brilhe com a coína esta vez. Eu não vou lutar com você por... Boa sorte, Len. Essa eu quero ver. Vê se ele é bom mesmo. Coitado, ó. Já era. Não, matar não. Eu quero roubar. Filhar. Ai, é até engraçado, né? Tipo, você... Arrebentei o cara e ainda roubei ele, mano. Volta pra lá. Não, não, vem pra... Eu acho que... Aqui ainda é mais perto. Brincadeira, hein? Não, e isso aqui é só o começo, né? Pra quem não jogou o jogo ainda, né? Não viu. Deve ser só o começo. Deve ter muito combate, assim, massivo. Muito louco, mano. Bem, dei uma porrada nele. Quem que é essa gata aqui? O gata não, horrível. Horrível. Uma das taverna. Deixa eu ver se tem missão, né? O verdugo? Claro que eu tenho. O que você tem de bom pra mim? Isso aqui aumenta... Oh, oratória! Isso aqui eu quero, mano. Pode me dar. Salvação eu tenho bastante. Hum... Comida? Pega dois salames aí. Quanto? Tranquilo. Tem mais uma taverna aqui. Quem que é essa aqui? Quem que é essa aqui? Você descobriu o que é a verdade? As pessoas dizem que era uma conta de nosso silva e como o Sr. Radzic se abriu com o reino. Cuidado. Legal. Ué, Windows? Configuração? É... God be with you. Ué? See you later. Adam? God be with you. É... Tá, tudo bem. Então, por enquanto, só duas novas. E aí tem uma marcação aqui e outra... Aqui, ó. No verdugo. É verdugo? É isso, né? A gente vai ter que entrar no castelo? Sim. Eu acho que é mais fácil fazer assim, galera, ó. Opa? Meu senhor, eu perguntei que você estava certo quando você disse que essas hostilidades não terminaria em Probislevitz. Isso não acontece como uma surpresa. O que aconteceu? A menina reportou dois mais atacantes hoje. Ah, Henrique, eu estou feliz que você está aqui. Parece que nós temos outra tarefa para você. Come e nos acompanhar. Meu senhor. Olá, senhor. Os bandidos raíram algumas hamilhas remotas, mas isso é o menos de nossas preocupações. Eles também atacaram Marhoyed, e isso é uma coisa muito mais séria. Marhoyed, Matalas está trabalhando lá. Eles atacaram logo depois da batalha em Probislevitz. Os bandidos estão tentando provar que ainda estão fortes. Mas há uma linha de riqueza. Os bandidos levam eles, e eles até levam um cumprimento. Ele é morto, e nós ainda podemos interrogar ele. Sua graça. Eu espero que eu não me interroga. Ao contrário, mestre Tobias, e como Bernard... Você é um cumprimento de bom cumprimento. Ou então, eu coloquei com a cordeira que você traz. Dizem-me, quantos grotos que nós encontramos em Probislevitz? Meu senhor, eu me desculpe, mas a minha notícia não é melhor do que o Capitão Bernard. Essas cordeiras são muito boas. Isso é para dizer, bem-vindos facsimiles, como nós chamamos. Fac... Fac... O que? Eu não me interroga o que você chamou eles. Eu quero saber o que eles são facs-os. Isso é só isso, senhor. Eles não são custos nada. Você está dizendo o que eu acho que você está dizendo, mestre Tobias? Um... Isso aqui... É só um cumprimento de cumprimento. Curva! F***! F***! F*** com o trabalho, então ele ainda tem um tipo de cumprimento de cumprimento de cumprimento. O trabalho exigente. Por favor. Curva! F***! F***! É muito trabalho para fazer esse tipo de cumprimento, mestre Tobias? Eu diria que é feito, senhor. Expeciente do trabalho. Especialmente para fazer esse tipo de cumprimento de for exames. Eles precisam precisar um foundry, vários craftsmen e uma sortaça de material. Mas eles könnten apenas sendo havido em algum lugar de outro. Poder eles não? Poder eles, mas... ... as minhas silvares estão próximas... ... e as minhas garras estão frescas... ... então... ... nós estamos enfrentando um foe... ... que tem quase limitadas de renda. Isso é tudo que precisamos. Então, senhoras e senhores... ... é claro o que precisamos fazer. Interrogate aquele bandido captivo... ... descobrir os números... ... e pronto corte o seu dinheiro. ... senão eles vão ter um outro encampamento. Se eles não tiveram... ... mas eu confio, senhor. Merhoyed não estaria capazes... ... se eles tiverem. Bem, senhoras... ... eu disse que deveria ter trabalho para você... ... mas nunca me lembrou... ... que seria tão grande. Você já provou seu valor... ... como um investigador... ... então eu vou colocar a minha confiança em você novamente. Vá para Merhoyed... ... e perguntar aquele captivo... ... descobrir onde esses brigandos estão escutando... ... quantos estão lá... ... e o que eles estão planejando. E enquanto você está lá... ... veja se você pode encontrar... ... algumas dúvidas... ... sobre onde esse... ...queira de contínio. Muito bem, senhor. Boa sorte... ... nós estamos contando em você... ... todos nós. Venha me reportando... ... assim que você conhece algo... ... eu vou estar no ponto de vista... ... perto do Talmberg. ... ... ... tá aí... ... próxima missão principal... ... aí a gente tem agora ó... ... a vingança... ... encontrar... ... vingar meus pais... ... descobrir de onde vem o dinheiro falsificado... ... e interrogar o prisioneiro... ... descobrir o que aconteceu com o Matias. Onde que foi? Não... ... peraí galera... ... peraí... ... ... o Matias tá aqui não é? O Matias? ... ... ou será que eu tô maluco? Bem... ... agora... ... é você? ... ... eu falei com... ... o paróquio da paróquia... ... de Uzes... ... ... mas eu devo dizer... ... ele é um... ... muito interessante... ... eu deveria dizer... ... o padre... ... mas... ... o padre... ... quando ele terminou... ... seus estudos... ... na universidade... ... onde seu pai o enviou... ... ele decidiu... ... que a vida religiosa... ... não foi para ele... ... e vingou para partes... ... eles diziam que... ... ele fez uma vida... ... como um mercenário... ... eu até ouviu... ... que ele lutou contra... ... os turcos... ... na batalha de Kossumbo... ... e então... ... de repente... ... ele voltou... ... e sentiu aqui... ... sem dúvida... ... ele custou... ... sua família... ... mas... ... ele é um homem... ... e eu fico dele... ... e é... ... ele compreende mesmo... ... o vício... ... é... ... ele compreende mesmo... ... o vício... ... bebe... ... pra caramba... ... o que é o problema... ... o Archbishop... ... Vicka... ... eu não sei... ... exatamente... ... mas... ... o rumor é... ... ele está na hunt... ... for heretics... ... que frankly... ... nunca faz nada... ... especialmente... ... para mim... ... humm... ... eu me desculpe... ... mas... ... eu não sei... ... mas... ... mas... ... mas... ... mas... ... mas... ... não sei... 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 ... não sei... ... mas... ... não sei... ... mas... ... eu acho que na próxima gameplay... ... galera... ... a gente vai fazer algumas missões secundárias... ... tá... ... essa aqui principalmente... ... tira essa aqui... ... essa pode deixar marcada... ... que é a principal... ... é... ... é... ... a música do ferreiro... ... né... ... isso aqui eu tenho que fazer em off... ... é chata pra caramba... ... eu consegui... ... eu acho que eu consegui isso aqui... ... hein... ... tá... ... pele... ... falta uma... ... a espada... ... consegui só uma parte... ... banquete... ... carne de javali... ... o moleiro... ... tá... ... furtar o cachecol... ... easy... ... não... ... essa aqui não... ... essa aqui acho que é infinita... ... furtar o livro... ... banhado a ouro... ... ah... ... ah... ... vou aproveitar que a gente tá aqui né... ... obter carne de javali também... ... lá pra baixo... ... furtar um cavalo... ... essa aqui a gente pegou faz tempo... ... e essa missão a gente pegou ela... ... bem aqui ó... ... lembrei... ... ruína... ... eu posso fazer essa aqui também... ... na próxima gameplay mano... ... só pra gente upar mais um pouquinho... ... ah... ... mas o que... ... não... ... essa aqui não... ... do guarda né... ... essa aqui eu não consegui até agora... ... essa porcaria... ... Milan de novo... ... também... ... não... ... então é isso... ... é isso... ... não tem muita coisa né... ... a gente fez a maioria... ... muito bom... ... galera... ... vou encerrar o vídeo por aqui... ... espero que vocês tenham curtido... ... essa gameplay... ... foi muito boa essa aqui... ... eu curti demais... ... deixa um gostei... ... que ajuda pra caramba... ... e até o próximo vídeo... ... valeu... ... e aí... ... e aí... ... e aí... ... e aí... ... e aí...